Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho uma novidade gigantesca pra compartilhar com vocês. A Riot acabou de lançar um teaser animado do novo Fiddlesticks, e isso significa que finalmente o Fiddlesticks vai estar sendo mostrado pra gente as novas habilidades dele, e principalmente, né, ele vai estar chegando no League of Legends semana que vem. A gente já tinha falado sobre ele estar sendo lançado semana que vem, então acho que isso aí vocês já estão sabendo, né? Então vamos dar uma olhada nesse teaser, vou assistir junto com vocês, é a primeira vez que eu vejo. Deixa eu aumentar o áudio aqui pra vocês ouvirem também, e vamos lá. Dubladão, hein? Ah, o cara do capacete. Se pisarem aqui, faço questão de acabar com eles. Eita poxa! Pedrick? Ei, Pedrick! Me ajuda! Me ajuda! Pedrick! Caraca, mano! Caraca, mano, que isso, cara! Fiddlesticks! Fiddlesticks! Ah, Fiddlesticks! Caraca, mano, que teaser brutal! Bem que a Raj disse, né, que o Fiddlesticks ia estar super sinistro, mas eu tô muito, muito surpreso. Isso aqui, isso aqui, o League of Legends é pra 12... Olha isso, cara, olha aqui, ó, a classificação indicativa aqui, ó. 12 anos, 12 anos, esse teaser, isso é pra 12 anos, meu Deus do céu. Bom, pelo menos a gente tem algumas informações aqui sobre o novo Fiddlesticks. Ele vai ser de Demacia, ou pelo menos ele vai agir em Demacia, embora eu ache que ele vai agir em vários lugares de Runeterra, né? Vamos ver de novo aqui, que esse bagulho foi incrível. Só que sem o áudio dessa vez. Eu não sei se o nome do cara do capacete é o Patrick, mas de qualquer maneira, né, a Raj já tem esse meme com o cara do capacete, né? Vários caras do capacete vão aparecendo. O nome desse cara aí, né, ele faz parte daquela vanguarda, a vanguarda do Demaciano. Achei estranho, cara, tipo, o League of Legends em primeira pessoa, né? Nunca tinha pensado em ver a perspectiva dos personagens dessa forma, mas ficou bem legal. Quero ver o momento que ele encontra ele morto lá na árvore. Ênfase que esse lugar que ele tá é o mesmo lugar que tá acontecendo aquele clipe do Twisted Fate, né? A Twisted Fate, é onde o Twisted Fate fica. Aí o cara tá com uma... Ali tem um braço, ó. Aí... Ah, é o Fiddlesticks, clã. Ó, é o Fiddlesticks que tá ali. O Fiddlesticks tá segurando a lanterna. E aí ele se desfaz, ó. Aqui é o braço do Fiddlesticks, não é alguém morto. Aí aqui tá o Fiddlesticks, ó. Aí ele... Quando tem essas vozes aí, tipo, segundo a Riot, né? A voz do Fiddlesticks vai ser a junção de todas as vítimas que ele fez. Então, ele vai ficar falando com a voz de outras pessoas. Mas isso aqui eu acho que dá a entender uma coisa. Primeiro, o Fiddlesticks vai criar decoys. Vai criar clones dele que vão ficar no lugar. Porque você vê que aqui esse Fiddlesticks é falso. Aí quando ele chega perto desse Fiddlesticks, Aí o Fiddlesticks se desfaz e o verdadeiro tá do outro lado. Isso teve um vazamento que aconteceu Que falaram que o Fiddlesticks ia ter uma habilidade desse tipo. Mas eu não sei se a Riot resolveu colocar isso no jogo. Mas de qualquer maneira, tá muito insano isso, cara. Olha esse monstro bizarrão, cara. Caraca, mano. Tá muito bom, hein? Parabéns pra Riot aí que dessa vez vocês superaram nesse personagem. Bom, é isso aí, clã. Esse é o novo Fiddlesticks. Quando sair o personagem e as habilidades dele Eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês, viu? Pelo menos a gente já sabe que semana que vem ele já vai estar no jogo. E eu espero que a Riot revele logo o kit dele Que eu tô morrendo de curiosidade pra ver. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma opção maravilhosa. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê depois. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.